Deitei um, deitei um Tirei o escudo de outro Deitei, já era, já era, já era Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição TV, 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 vai, vai, pula, pula Minha mãe do céu, eu quero 30 cara aqui, velho Caralho, que é muita gente, mano Véi, caralho Caralho, mano Perdeu o escudo, perdeu o escudo Tem mais gente aí ou não? Nossa, a caixinha lá embaixo, ó Caralho, travou tudo, mano Travou tudo aqui pra mim, mano Não, então, é esse cara que eu tava procurando Aparece no mini mapa, pô Não sei não Caralho, viado O maluco aqui fora de arminha e pá Mano, tem um cara de longe aqui, velho Enchendo o saco Ó o cara aqui, mano Caralho, achei que era o C, velho Tem um cara de fora, viu Fica esperto Mano, ai, 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 caralho Aqui, aqui, aqui Aqui fora, aqui fora, aqui fora Isso, porra, caralho Mano, tem uma caixa aqui Deixa ela pra mim, por favor Por favor Olha, no telhado, no telhado, no telhado, no telhado, no telhado, no telhado Calma, 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 calma Me dá essa bagaça aqui Ali, ó, ali, ó Ali, ó, ali, ó Ali, ó, dentro da casa, ali, ó Ali embaixo, ó Bora, 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 bora Tô de mk2 aqui Matou? Matei, matei, matei Boa Nossa, moleque, tá com a Drago 9 aqui, ó Pega aí Ô, tem um cara aqui embaixo, ó Olha lá na árvore, lá, ó Se você for aperta, se você for aperta, eu mato ele Se você for aperta, eu mato ele Calma aí, tem um outro cagão aqui embaixo, ó Vou descer, vou descer, vou descer Boa, boa, boa Matei, matei Boa, cara aí Não, o cara atirou onde você, véi Agora achei uma cara aqui Ah, tá pertinho, porra Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui Aqui, ó Aqui, ó Deitei os dois aqui Qual prédio? Tem um cara vindo de carro aqui, ó Do lado, do lado Esconde, esconde, esconde Em cima, em cima, em cima Tirei o escudo Matemos, matemos Ai Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Vou reviver, vou reviver Caralho, tô revivendo com a arma na mão, véi Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí Oh, tô precisando de plaquinha, véi Oh, os caras ali, os caras ali, os caras ali, ó Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Vou tentar levar, calma aí Ah, tô no prédio, tô no prédio Nossa fama tá muito ruim, véi Na moral, mano, ela é boa, não Dei dano em um Tá escondendo O outro tá ali, ó Deitei, 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 deitei Deitei um no telhado Eu vou ficar mirando ali Se alguém for vir reviver Cadê você, cadê você, cadê você? Aqui, ó, tá na rua, tá na rua Calma aí, calma aí, calma aí Vou salvar o cara, vou salvar o cara O cara lá de cima? Não, tá atrás de mim na rua Mano, eu vou subir lá no prédio Cadê, ó, ó, tem, tem tiro lá atrás Tô aqui, tô aqui, tô aqui Foi, foi, já era, já era Boa, 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 boa Moleque, o cara tinha uma grana aqui Ô, vocês compraram a caixa lá ou não? Alô, um cara de paraquedas lá na frente, você viu? Não, 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 vi não, vi não Alguém deu um tiro em mim Ali atrás, ó Contact Tá de sniper Cobrei a caixa Mandei, mandei Beleza, eu tô indo pra aí que eu preciso Preciso de praquetinha, velho Mano, vou pegar, vou pegar esse carro, velho, na moral Aí tem aquela classe lá, velho, a destruidora e... Eu tô com uma torreta blindada aqui, mano Beleza, cara, se tiver, eu vou comprar self-revive, velho Comprar essa porra, porque nas outras partidas eu tô caindo e não consigo nascer Vou pegar minha classe de HDR mesmo Ele vai carregando a barrinha Trás de mim aqui, ó, trás de mim Tô vendo, tô vendo Foi, 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 foi Tava sozinho, tava sozinho Foi direto Boa, boa, boa Quer pegar esse carro aqui do lado? Cara aqui, cara aqui, na oficina, na oficina, na oficina Segura aí, meu bletch, vou reviver o... O guerra Ó, o cara aqui, ó, o cara aqui Caralho aí dentro Boa Tá lá na frente lá, ó Aonde, aonde? Ali, ali na frente Eu vi, eu vi, eu vi Calma, calma, passou, passou correndo Tá ali, ó Tá ali, ó Eu tô marcando aqui Já que você deixou as outras plaquetas pra mim aqui Que eu não achei, não Eu deixei na oficina Deixei duas Eu peguei as duas Eu peguei já O cara tá onde? Tá aqui, ó Ele correu pra lá, ó Já era, já era Ó, ele tá com um esquadrão Ele falou pra não vir Que ele já caiu Nem vem, nem vem Eu já caí, velho Ó, os caras dão um carro Os caras dão um carro aqui, ó Escurei, velho Escurei, escurei Bora pegar esse carro aqui e bora embora Bora pegar esse carro aqui e vazar, ó Cheguei Tem cara aqui na frente, ó Eu vi, eu vi, eu vi Peraí Dei dano Tá aqui, ó Tem mais aí, Gué? Tá ali, ó Nossa, me deitou, me deitou, me deitou Boa Boa, mobilete Mano, tem nós dois, velho Bora diretão Só vai, velho Meu Deus Deixa eu ver o que tem aqui perto Tem um cara em cima na direita Atirando na gente Atrás da gente, atrás da gente Em cima, em cima ali, ó Em cima ali, ó Ficar esperto com esse cara de cima aí, viu? Tem que ficar esperto com os caras na esquerda aqui também, ó Tá vendo os tiros lá, ó Tiro vindo lá Tô vendo, tô vendo Se vocês merecem o dinheiro, mano Ele ia atacar um air strike Nós ia levar todo mundo Já era, já era, já era Foi pra vala Foi direto? Foi direto, foi direto Mas ele tava trocando tiro com outros caras, tá? Ele tava trocando tiro com outros caras lá em cima O cara lá em cima, ó Pegar o dinheiro dele Ó um cara correndo aqui, ó Dei dano Tirei o escudo Caralho, viu? Tá correndo em zigue-zague, maluco Deitei, 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 deitei Boa, boa Morreu? Corre, 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 corre Socorre, socorre o gás, mano O gás, o gás, o gás tá vindo Oi Coloquei, coloquei Me dá um pouco de dinheiro Vou comprar um air strike Matei, matei, matei Tô colando Acho que depois desse morrinho aqui Já vai dar pra enxergar É, ali é na frente ali, olha lá Manda, 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 manda Ó, ó Pulou, pulou Tão aqui, tão aqui Nossa, tem muita gente, velho Lá embaixo, ó Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo Manda, 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 manda Manda aí, manda aí Tá aqui, ó Esconde, esconde, esconde Volta, volta, quer Volta, volta Levou alguém ou não? Véi, esse lugar que a gente tá Tá perigoso pra caralho, mano Mano, olha aí, mano Os caras, a gente tá exposto Ah, eu tô meio do sniper Do cara do lado do avião Na direita do avião Puta, mano, não me revive o gás, velho Ah, a gente não viu o gás, velho Nossa, fodeu, velho Moleque, nós vamos ter que sair correndo aqui, ó Vigiando os caras na esquerda Ah, deu tudo errado Socorre, socorre, velho Nossa, deu muito errado, velho Tô achando que era pump, velho O bagulho é um, é... 40 segundos, velho O bom é que tá pra segurar correndo, velho Nossa, perfeito, mano Dá Esse bagulho de curar correndo realmente salva, velho O guerra foi, o guerra tá marcado de novo, tio Fudeu Cara, não é possível, velho Os caras pegaram a missão agora Ô, o Sair Strike chegou a levar alguém ou não? Mio só, mano Ali, ó Acertei, acertei, acertei Derrubei Eu vou subir aqui, ó Aqui dentro, aqui dentro Levei, levei, levei Foi direto, foi direto? Foi direto Deitado ali na frente Que tá todo fudido, velho Ali, ó Porra, o gás, mano Caralho, viu? Deitei um, deitei um, deitei mesmo Boa, 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 boa Deitei um, deitei um Tirei o escudo de outro Eles tão ali atrás Cuidado com os caras nas costas Deitei um, deitei um Cuidado com o gás também Ali tem, ó Ali tem, ó Deitei, já era, já era, já era Parece que esse morreu direto Mano, eu vou precisar de... De plaqueta, mano Olha o cara descendo de paraquedas ali, ó 19 segundos, vamos, vamos Bora, bora, bora Bora, 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 bora Ó, ó, ó Eu vi, eu vi Tirei o escudo, tirei o escudo Tá ali, ó Já era, morreu, morreu, morreu Atrás de mim, atrás de mim Boa, boa, boa Caraca, mano Ele tava ali na pedra Ele tava ali na pedra Beleza, 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 beleza Atrás, 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 atrás Atrás, atrás de mim Calma, 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 calma Tá ali Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí Entra no galpão aí Quando você reviver Não, o gás, o gás, mano, o gás Caralho, velho Os caras da pedra tão vendo a gente Tem que ficar esperto com esse cara aqui das costas, viu Não sei onde ele foi Moleque, o cara sumiu, velho O cara evaporou Ele deve tá atrás aí, ó Fica esperto Ele tá lá, ele tá lá Ele tá atrás da gente Atrás da gente aí, ó Nossa, que vagabundo, mano Ele tá aí Boa, boa, boa Caraca, mano Boa Caralho É nóis, moleque Porra, porra Porra, velho Porra, caralho Agora sim Aê 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 Aê, memória aqui Ei, memória Todo mundo que morreu, caralho Claudius Boy É nóis, mano Mano, esse trem é foda, né, velho Ai, mano, que que é isso, velho Você é louco, cara Nossa, foi massa Essa foi massa, velho Caralho Caralho Aê 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 Legenda Adriana Zanotto